E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo e eu quero reagir aqui a um vídeo que o Davi me mandou E vamos lá né? Bom, o que eu posso adiantar aqui pra vocês? No meio masculinista, eu vou falar em prol e em nome do meu alcance Eu vou falar dos outros canais, eu vou falar em prol e em nome do meu alcance Então o que que acontece? E não é só no meio masculinista não, é em qualquer assunto da internet que gere um engajamento Que cria um grupo, pessoas com gostos comuns dentro daquele pensamento Que é o seguinte, o assunto tá lá, tem pessoas que tem o respeito pelo assunto, vem falando do assunto há bastante tempo Aí surge qualquer cara novo no pedaço Sabe? Isso aí é comportamento de mulher Surge qualquer cara novo no pedaço Fala obviedades A galera fica deslumbrada Porra, Gideão Tu viu o Mocelin? Gideão Tu viu o maluco lá? Gideão Tu viu o Afonso? E aí quando eu trato isso com desdém ou não do importância Foda-se cara O cara Não, pô, tá do nosso lado Não, não sei o que não Rapaz O assunto tá em alta Esses caras são marqueteiros, são youtubers Esses caras não se importam com vocês não Ele tá falando óbvio pra atrair o público E quando ele atrair esse público Ele vai mostrar realmente quem ele é E aí depois você vai ficar lá Ah, você mudou Por quê? Porque vocês são emocionados É só isso que eu digo Direto É porque eu esqueci o nome desse maluco aqui agora Tá? Desse pastor aqui Direto, pessoal Porra, Gideão O que é que tu acha do fulano de tal? Véi, não acho nada Pra mim é um cara esquisito No mínimo Não deveria ser pastor Ah, você está negando a obra de Deus Você vai botar a mão no fogo que foi Deus que chamou o cara? Que Deus quis assim? Tá bom Eu penso diferente, tá? Se você lesse a Bíblia Você ia entender que certas coisas Eu não sei não se Deus ficaria, né Metendo a mão não Entendeu? Em certas situações Então Tem um texto desse cidadão Que ele fala o potencial diabólico feminino Ok, um texto muito bom Muito bom Cheguei a comentar na época Acabou Acabou Mas eu respeitar como se ele fosse um cara que se preocupasse com O que a gente se preocupa aqui todos os dias Acerca de leis E uma série de coisas Não Entendeu? E aí o Davi me mandou esse vídeo Com certeza isso rola muito É coisas que eu sei que rola Mas cara, é como eu falei Eu já sei de onde essa turma vem E já sei mais ou menos as ideias que eles pregam Então basicamente eu nem ligo Sabe? Pra ir atrás do óbvio Que esses caras vão falar besteira Que esses caras vão endeusar a mulher Que esses caras E outra característica Desses palestrantes de igreja Os caras só falam em sexo Tudo pros caras em resolver Casamento é sexo Na realidade A gente sabe que Muitas vezes o sintoma de uma mulher descontrolada É o apego exacerbado ao sexo Sabe? Ela quer suprir a atenção Atenção Controlo e manipulação Através do sexo Entendeu? Quando eu vejo uma mulher muito sedenta por sexo Isso me gera uma certa preocupação Aí o homem Cara, o homem produz 40 vezes testosterona a mais que a mulher O homem ter um 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 apego ao sexo É até natural Só que ele deve controlar Agora a mulher A mulher que a gente sabe Que no estralar de dedo A depender do cara Ela fica molhadinha É preocupante E aí você vê pastores Endossando Término de relacionamento Endossando comportamento ruim de mulher Por falta de sexo Mas são elas que mais punem Que mais não Satisfaz o homem E quando a mulher começa a reclamar De Ah, o sexo no casamento Não é porque o marido não faz Muito pelo contrário Ela impõe uma série de barreiras Uma série de coisinhas ali Pra depois dizer assim Ah, não tinha sexo Ah, ele não comparecia Entendeu? Ela cria toda uma situação Faz o inferno na cabeça do cara Porque galera A mulher pode ser a gostosa que for Pode ser a quem for Ela entrou na mente do cara E perturbou O pau do cara não vai subir nunca pra ela Até sobe O cara fica até na fissura Mas quando ele lembra Caralho, amanhã A gente vai fazer aqui Mas amanhã volta tudo de novo O cara simplesmente fica Passo Certo? Então, pessoal Tome cuidado Tome cuidado E assim Eu não assisti o vídeo todo Pra ter aquela sensação maravilhosa Com vocês De passar raiva aqui Com esse E xingar bastante Porque Porra, vai ser inevitável Mas eu vi os Primeiros segundos do vídeo Aí eu falei Eu vou parar aqui, Davi Vou parar aqui E vou ter que reagir Porque Mano Não dá Não dá Lembrando, galera Quem quiser dar uma força aí pro canal Tá a nossa chave pix na descrição Tá certo? Vamos lá Chegou um cara certa vez pra mim E minha mulher me traiu Vamos conversar com ela Nós três? Vamos Marcamos Ouvir E depois que ouvir Eu digo Tá, primeiro ponto Perdoar Perdoar não é continuar com a pessoa Perdoar não é comungar com a pessoa O simples fato de você não dar o troco Entendeu? O simples fato de você não se vingar Já é um perdão Já é da outra face que Cristo fala Certo? Então você não tem obrigação Em primeiro lugar Põe em sua cabeça Você não tem obrigação De perdoar De estar ao lado Perdoar você Sim, perdoa Se a pessoa quiser ser perdoada Tá? Não é também Tipo a pessoa fez merda E você vai lá Te perdoa Não Não Isso aí não existe lugar nenhum da Bíblia A pessoa Ela tem que se perdoar Ela tem que se Arrepender Pra ser perdoada Jesus não perdoou Ninguém que não se arrependeu E ainda dizia Vai e não perca mais Certo? Então por aí Você já viu A visão Vamos sentar os dois Pra ver o que é que tá acontecendo Calma aí, cara A mulher traiu o cara Então você já vê Que já vai meter Justificativa pelo meio Sentar pra conversar o quê? Pra entender o quê? Tudo bem Você senta e conversa Pra resolver a situação Agora você quer entender o quê? A mulher traiu o cara Eu disse responsabilidade moral Da traição dela Espiritual também Agora eu disse dela Moral da traição Eu disse responsabilidade moral Da traição Eu vi E depois que eu vi Eu disse responsabilidade moral Da traição dela Responsabilidade moral Da traição dela? Ela Espiritual também Agora minha pergunta É se você é homem Vem pra assumir Que a sua omissão masculina Empurrou ela A essa traição Aqui já começou Já veio a bizarrice E galera Isso aqui é a tal Da machonaria É o encontro de machos É o encontro Onde os homens Aprendem a ser homens Olha a lição de moral Que ele vai dar Pra um cara Aprender a ser homem Ela regalou o olho Como assim? E ela mesma abriu o jogo Dizendo Olha tenho 12 anos De casamento E ele nunca gostou De manga Então aqui você já sabe A referência aqui De manga é o que? Já vou adiantar logo No Populasão pra vocês A mulher tá dizendo Que terminou o casamento De 12 anos Porque o cara Não chupava você E o cara leva isso Pra cima de um público De uma igreja Pra ensinar isso Como se fosse algo relevante Você vê a psicopatia A doença Desses caras E assim É o que o apóstolo Paulo fala Uma das coisas Que escravizam esses caras São os desejos sexuais É a promiscuidade Isso é um fato Isso é um fato Quer dizer Isso é um assunto Pra você levar Pra cima de um público E pra dizer pro homem Que ele foi omisso Sexualmente com a mulher Que ele foi omisso Porque ele não chupou O chibiu da mulher É acreditado né Aquela frase lá Eu já repeti isso Tanto que parece que foi eu Que inventei isso Mas eu tenho certeza que não Pessoal A buceta fede Então assim Tem até um videozinho Meme rapaz Eu vou procurar ele Pra passar ele no final Acho que tá por aqui Mas assim Vocês percebem A bizarrice Disso aqui Aí ele fica falando Naquela tonzinha De brincadeira Ele não gosta Pra passar Porque manga Deixa fiapo no dente Ele pode me surpreender Aqui Mas eu acho Que só vai piorar Ele pode me surpreender Que eu não assisti O vídeo todo Eu assisti até aqui Exatamente Eu acho que ele pode Me surpreender aqui Mas pelo começo Quer dizer Existe uma omissão E uma justificativa Pela traição da moral Porque o cara Não chupou a buceta Quer dizer Não tá nem se dizendo Que ele não comparecia Que ele castigava Não, não, não É porque o cara Não chupava a buceta Ele não gosta de manga Pastor Manga deixa fiapo no dente Ele é gourmet Irmão Primeiro lema Do primeiro encontro Do machonaria Quem come manga cortada Não é digno de confiança Quem não gosta de manga Bom sujeito não é Aí ela falou bem assim Me cobra Zelo Com meu corpo E tal Olha pra ele Olha aqui a foto De quando a gente se conheceu Olha quem esse cara Se tornou Nerd Gosta de um game Puta que pariu E o contrário Ele não vai falar Vai entrar de novo Naquela questão De o cara gostar de jogar Pelo amor de Deus Pessoal Porra Os caras não tem O que reclamar de homem Essa é a realidade Mulher virou um bicho Tão escroto Dentro do relacionamento Tão chato Tão medíocre Sabe Que aí os caras Não tem Eles não tem O que reclamar de homem Eles não tem Ah o cara é um lixo É um merda É um batedor É um traí Não Eles não tem O que reclamar Não Ele gosta de jogar Sabe O cara é um nerd O cara tem Uma barriguinha Mas se arrombar Você tem barriguinha também Para de falar merda Cara É tipo assim Vocês não tem O que falar O que reclamar dos homens É essa reclamação Que você justifica Uma mulher trair um cara O contrário Vocês não fazem Quem mais Cara E é uma piada recorrente Exatamente isso Que quem mais Perde sua forma física No casamento Quem mais chora na internet Reclama na cerca disso São as mulheres Não são os homens E quando a aparência de homem Nesse sentido Foi tão importante Simplesmente esse pessoal Não tem o que falar Tá Eles não tem o que falar E fica nessa merda Porque Eu queria que você me apresentasse Algo Ediondo Sei lá Demais Que o cara fez O cara traiu Não O cara começa com um assunto Merda De que o cara não chupa O chibiu da mulher E aí o cara já vai Ah o cara gosta de videogame Quem sabe esse videogame Não é o refúgio do cara Pra uma relação de merda Sabe Tipo Cara Que tipo de argumento é esse E aí Sim E é a clássica desculpa Da mulher Pra meter o pé na bunda Do cara Pra chifrar o cara Pra justificar toda a merda Que ela faz Quer dizer Isso aí foi o motivo Da traição Tá vamos lá Maguinho Aí ela concluiu Dizendo bem assim Nunca E ela E ela Melhorou Porque eu vejo muito Pelo contrário Eu até conheço Caras aqui Que me seguem Que o cara Era obeso O cara era gordo O cara chegou Pra mim Dizendo Preciso emagrecer Preciso mudar de vida Fui lá Faça isso mano Faça aquilo e tal Corra atrás O cara foi pra academia E tal Pau pau Mano O cara secou O cara secou E por que ele fez isso? Porque a namorada Quando ele conheceu Ela era de academia Toda Pá 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 E aí ela virou uma bola E claro Depois ele descobriu Outras coisas lá Mas enfim Né Que não daria certo mesmo E aí ele começou A incentivar ela Ele começou A incentivar ela Ele começou A malhar Não é porque ele tava Incomodado exatamente Com ele Porque ele Ele queria incentivar Ela a melhorar E aí ele não podia Cobrar dela Porque ele falou Pô Gidão Tô aqui Ando por aí Porra Vejo um monte de mulher Gostoso e tal E a minha mulher Desse jeito Aí ele decidiu Mudar pra ele Né Malhar Correr atrás Emagrecer Pra ela fazer o mesmo Amigo Tu acha que ela fez? Se fosse ela cobrando Aí ela ia dizer Logo pro pastor Metiu duas gaia Nesse filho da puta Porque ele não quis emagrecer Homem, homem Assuma sua responsabilidade O cara cobrou ela Com certeza Ela ia ser um machista Gordofóbico A mulher simplesmente Esnobou o cara Jogou todo o esforço Do cara no lixo Ele tinha combinado Não foi tão simples Ele conversou com ela E tal E ela sempre enrolando Não queria isso e aquilo Então você vê muito mais O contrário acontecer Do que Tu casa com a mulher Magrinha, bonitinha E ela embucha Mas aí a mulher tem desculpa A mulher é mãe Você não investe na sua mulher Você não valoriza Quer dizer Tudo pra mulher Tem uma desculpa Né Em dez anos de casamento Tive um prazer sexual Nem sei o que é isso Aí eu olhei pro cara O cara do meu lado É claro Vamos ver o passado dela Né Às vezes o passado dela Foi um negócio complicado Que um cara só Não sofreria, né Em dez anos de casamento Tive Maguinho Aí ela concluiu Dizendo bem assim Nunca em dez anos De casamento Tive um prazer Simples Eu conheço pessoas assim E casaram por um acidente E não queria ter casado E viveu A vida toda assim Esfraguejando Não conheço Nem sei o que é isso Aí eu olhei pro cara O cara do meu lado Já pede tudo Mas nunca dá nada E o cara Aí eu olhei pra ele Eu falei bem assim É mesmo? É Pede tudo e nunca dá nada Quer dizer Vamos lá Perguntem quem é Que sustenta essa casa Quem é o cara Que tem que se preocupar Com as contas Ter dor de cabeça De manter as coisas Não Cara As perguntas básicas Não vai A questão é que É sempre uma O homem é um lixo E deve ser culpado por tudo É simples Não sabe nada Nada Falei Caramba bicho Tu sabe tudo De computador Às vezes é o trabalho Do filho da puta Né Arrombado Às vezes é o trabalho Do cara De 60 com o cara O cara sabe Da NASA De Marte Do negócio E não entende O corpo da mulher dele O corpo da mulher É um buraco Tá E aí O pênis ficou ereto É sim Cara Biologia básica Eu não sei o que tem Pra entender Na cabeça desses caras Ah, não Também eu sei Cara Sim, tudo bem Foda-se Cara, não complica Será que ela Que ela conversava Com o cara? Não Nem é Nem é Tem que ser igual O Game of Thrones Caldrogo Fica de quatro aí E pronto É, porra Quanto mais vontade Você faz Menos satisfatório Fica Esse é o porra Ah, é isso O cara trabalha Tem um trampo dele Não falou Que o cara era ruim Que era um mau marido Que era isso Que era aquilo É só porque o cara Não comia Igual o pedreiro da obra Igual o Ricardão Igual o Google Boy É só por isso Quer dizer Aí isso é motivo De o cara perder a mulher Aceita o boleto aí Filho Você não comeu direito Perdeu Isso que o cara Vai ensinar Em cima de um púbito Pessoal Ah, cara É de fuder Bicho Na moral São casados até hoje Tem que ser homem Porque tem mulheres Tá Aí ainda foi premiada Filha da puta Traiu E tipo assim Quem levou a lição de moral No final Foi o cara O cara não falou Que a mulher é uma adulta Que ela pode ir pro inferno Não Não Ô filhão É, você não comeu direito Segura o boleto aí Com certeza tá traindo até hoje Tem que ser homem Porque tem mulheres Tá Aceitou o boleto Perdoou a mulher São casados até hoje Tem que ser homem Porque tem E é isso Tem mulheres Tá Não tô aqui Estabelecendo uma regra Que a rebelião dela É um pedido de socorro É muito louco isso, né Então eu falei É um evento de homens Onde você ensina homem A ser mais gado Você esperou 10 anos De um homem Ir no apartamento Da sua casa Pra fazer O que você tinha nojo De fazer Cara, isso é adultério Isso é adultério, velho O cara tá fazendo Um piadinha Tá querendo dar A lição de moral Em um homem Com adultério, velho Cês não tem noção Pessoal, adultério É um dos pecados Que gera morte Morte da alma Morte eterna Segundo a Bíblia É um dos piores Pecados que existe O adultério Entra Nos 10 mandamentos O adultério Entra nos 10 mandamentos O cara tá fazendo Piadinha O cara tá colocando Aqui uma situação De adultério Como algo corriqueiro Que pode acontecer Por você não chupar A bucetinha da sua mulher Ou ser o gamer Meu Deus, mano Cara, eu tenho raiva De ouvir essas paradas E é isso É isso Tipo O pessoal adultério Faz um monte de coisa Aí se eu chegar aqui Tomar minha cachaçinha Minha matuta aqui Você é crente aí De Gideon Meu Deus do céu, cara Puta que pariu Agora você precisa ser Homem humilde Pra fazer o caminho de volta E aceitou Então, por exemplo Seu casamento tá em crise Essa mulher se arrependeu, pessoal? Eu pergunto Dentro desse contexto Ela está feliz Ou é aquela mulher ranzinza? E a felicidade do cara? Ranzinza na igreja Eu aprendi isso Como pastor Quando eu vejo Mulher ranzinza na igreja A minha pergunta Vai pro leito conjugal Nenhuma mulher bem cuidada Ela é amargurada Aí tu acha que essas mulheres Que estão aí Cheias de si Que perturbam a mente do marido Elas vão sair daí melhor? Ou vão tratar pior os caras ainda? E até criar toda uma narrativa Tá? Toda uma narrativa Agora o Ricardão pode entrar Porque o Ricardão vai melhorar Meu casamento Como a gente já viu por aí Cara, que mensagem doentia Desses caras, velho Feliz Ela pode ter uma personagem Não, doentia não Diabólica Do inferno Finalidade chata Irada Quanto mais baixinha Mais braba Essa é a lógica Não sei porquê Não sei se é raiva do tamanho Mas cara Quem está feliz Faz bem Quem está feliz Não é um problema É uma solução Então toda vez que eu vejo Mulher É a responsabilidade Da felicidade Das mulheres do homem Mulher na igreja Amargurada Se metendo No que não deve se meter Toda Não gosta de nada Eu olho pro marido Pergunto pro marido O que está acontecendo Essa mulher É esse cara aí Que vocês falam Que é o cara Ele pode ter um lapso ali Sei lá De sabedoria e inteligência Um lapsozinho assim De um tamanho De um fio de cabelo Que ele nem tem Pra escrever aquele texto Potencial demonio Mas aí ele joga tudo Ele jogou tudo isso no lixo Pode ter certeza Esse cara é doente Ela não está sendo cuidada não Emocionalmente Sexualmente Então dentro desse contexto Você é um cuidador Ela vai antes de Elas mesmo gostam de postar Videozinho né A mulher com o marido A mulher com o amante Que eu vou botar aqui agora Só de sacanagem Porque eu sou desses Eu gosto de mostrar Der Usuário Em 29 de junho de 2020 O governo da Índia Decidiu bloquear 59 aplicativos Incluindo TikTok Para garantir Ah Agora TikTok Agora Ah porque eles Com certeza vão voltar pra Índia Ah volta TikTok pra Índia Porque quando o Tik Tok Estava na Índia Prestava Ué Mas eu não estou na Índia Cadê a porra do Tik Tok Eh Leão Oué Eu sou a apelé de novo O que é pessoal esse animal disparu desde mais de 300 anos pode ser ressuscitado por os cientistas eu sei que elas gostam elas não escondem não os caras, homem influenciado por mulher começaram a fazer alguma coisa nesse tipo mas era o que rolava mas é assim mesmo é igual aquelas né, que depois de 3 filhos, 2 filhos decidem esperar sexo só depois do casamento tá bom vocês tem a impressão que esses vídeos demoram um século pra passar mesmo sendo sei lá 10 segundos puta que pariu, pode terminar esse você, quem aqui é casado sabe do que eu tô falando você cuida dela no leito antes de cuidar de você ou você é o deitado em berço esplêndido só querendo ser cuidado o cara que sustenta a casa né tá aí, tá aí o chefe da da como é machonaria aí pra vocês esse otário aí deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui só pra fechar com chave de ouro tá aí